A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O brilho da estrela que eu tenho no ar Vai dar com a operação do nosso planeta Eu quero fazer paz Quero fazer paz, eu faço a vida Contigo assim como o brilho da fé Contigo assim é seu caminho Eu vou nascer para onde quiser Contigo assim é seu caminho Eu quero nascer para onde quiser Contigo eu quero para que eu vou Na cama no chão, no meio da rua Eu vou ser sincero, eu quero esse tempo de você Eu quero minha vida na rua Por quê? Eu quero minha vida na sua 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 Vem baixinho, vem baixinho aí, André Rapaz, você dá para que as minhas se deram ali Vem cá, vem cá, vem cá Vem baixo, vem baixinho aí, André Eu quero minha vida na sua 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 Eu quero minha casa na sua Continua quero fazer lancônia Na cama, no chão, no meio da rua É tão sincero, meu sentimento por mim Eu quero minha vida na sua Por quê? Eu quero minha vida na sua 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 Obrigado, Saúl! Eu quero minha vida na sua Eu quero minha vida na sua Você vai acompanhado Pode apresentar para a gente? Pode! Dois feras, né? Aqui ao lado meu primo, Sonny Medeiros Que é cantor também, instrumentista Grande músico, produtor musical também E ao lado direito é o Lucas Santos O Luquinha é o sanfoneiro Tem apenas 18 anos Não foi aluno do mestre Silvio Medeiros, meu pai Que já ensinou a muitos Sanfoneiros aqui da região É isso aí Vou levar eles dois esse ano comigo Para o festival A música Quero minha vida na tua Ela foi tão boa para o festival Que muitos artistas no final disseram Eu quero gravar essa sua música Fica à vontade, cara A satisfação é nossa, né? O compositor sempre é muito Alegria para um compositor Ter um artista, uma banda Gravar suas composições Aí os cangaceiros realmente regravaram Disseram que ia gravar E outros artistas que estavam lá também Esse ano eu tive a felicidade Do Estreito Nordeste Regravar, né? Regravaram, colocaram roupagem, né? Eu gravei em shot, né? Eles gravaram em arrasta-pé Eu ainda não escutei Mas com certeza deve ter ficado Muito show de bola Verdadeiro forró Tem que pensar no fim E agora eu te amar O chifreiro da luz Aqui não é mole Não é bem o tempo Olha que coisa Eu vou cantando pop Vai no chachado e chove Vai no chachado e chove Vai no chachado e chove Esse é o verdadeiro Do povo que ele serve Como o país Vamos lá Vamos lá Obrigado.